Tem alguns nomes na minha mente, enquanto eu falo isso, não vou te tentar influenciar, mas você tem outros exemplos de compositores jovens dessa geração que você acha que é da grande linhagem de compositores de Lulu Santos, de Leone, Samuel Rosa, caras que ou dominam ou que gostariam de dominar essa arte da canção perfeita. Nascer uma nova geração, Ana e Vitória, gosto, o Jão, com o qual tabelamos na MTV, se não gostar, senão tabelaria. E eu já gosto dela, mas ela já não gosta tanto assim, a porta está aberta, mas na janela já não gosta. Então eu gosto do Jão, eu tenho uma Duda Beach, eu escutei algumas coisas dela, achei muito interessantes. Eu gosto de ver um artista, um cantor, uma banda reagindo em situações adversas, quando é provocado, como ele reage, seja diante de uma multidão, abrindo um show de outro grande artista, com uma pergunta que te deixa um pouco incomodado, e ela cantou na frente do Milton, no especial o Altas Horas, ela cantou uma música do Milton Nascimento, eu falei, caramba, essa música é difícil, pra caramba. E ela mandou tão bem, cara, e essa segurança, me conquista isso, sabe? Essa segurança, na hora que a pessoa começa a cantar, você vai, caramba, a coisa se encaixa. Achei bonito isso. Uma figura incrível. Enfim, os Gilsons, gosto do som deles, gosto da postura. Mais pra trás, a gente já tabelou com a Céu e tal, não é mais a nova geração, mas são pessoas que não são da minha geração, que eu gosto. Baiana System, adoro, adoro também, mas também de uma outra geração. Enfim, talento não falta pro Brasil, assim, pra... O Terno Rei, cara, o Terno Rei, a beleza daquelas melodias, né, daquele lirismo, aquela tristeza que eu falei que eu acho essencial, o Terno Rei tem de sobra, coisa meio paulistana, né, meio sombria, meio cinza. Angulosa. E ao mesmo tempo, delicada. É delicadeza no meio do concreto, né? Enfim, tem muita coisa aí, cara. Agora, pra assumir esse posto de Lulu Santos aí, aí é difícil, né, cara? Será que vai existir de novo, assim, um cara que emplaca um hit atrás do outro, que tem aquele cancioneiro popular brasileiro só na biblioteca dele, né? Só com seus próprios fonogramas, ou seja, entra no palco, faz o público cantar durante horas. Mas é que eu acho que o conceito de sucesso de massa é um conceito em extinção também. Porque o que é um sucesso de massa? Aquele crossover, né, a música que tá num festival, no Bananada e na trilha de novela. É muito difícil, né? A gente vê grandes vendedores. Quando você pega a lista da Crawley, dos mais tocados do ano, a minha surpresa é que eu não conheço ninguém. E eu trabalho com música, né? É um pouco aquela surpresa de você... Aquele cara sertanejo, aquela mansão do cara, o carro dele fica... Eu não sei nenhuma música, mas ele lota estádios e às vezes não chega pra gente... A gente vive numa época em que todos os sucessos são segmentados, né? Mesmo os grandes sucessos. Perfeito, é isso mesmo. E eu comparo com aquela época, voltando à MTV, a banda que ganhasse escolha da audiência ali nos anos 90 e início dos 2000, independente se fosse o forrocore dos Raimundos, o hip-hop dos Racionais, o reggae cisudão e... Não panfletário, mas de causas sociais, do Rapa ou Garota Nacional, o Brasil cantava. O Brasil sabia cantar. Hoje é muito diferente. E há tempos atrás eu me lembro quando as pessoas me perguntavam... Você gosta de tal banda? Você gosta de tal banda? Eu falei assim, eu adoro. Mas eu não imagino esses caras cantando no Faustão. Eu não imagino esses caras numa trilha de novela que você falou. Eu não imagino... Eles devem estar apostando numa fragmentação de mercado igual existe em outros mercados mais evoluídos que o nosso, o americano e o europeu. Eu fui no show do Arcade Fire e o Madison Square Garden estava lotado. Sold out, todo mundo cantou tudo. Quem é o Arcade Fire? E eles estavam certos. Eles estavam certos. Chegamos, chegamos. Agora o cara é isso mesmo. Ele tem a música segmentada e que no universo dele é um puta estouro. Mas que deu um pulinho pra fora ali.